E na minha experiência, infelizmente, muitas pessoas investem no negócio e não investem em elas mesmas. Você é o coração do seu negócio, você é a alma do seu negócio. Só posso imaginar quanto suar, quanto de lágrima, quanto de sangue você já colocou dentro daquele negócio. Mas provavelmente, baseado na minha experiência, trabalhando com pessoas que têm negócios no mundo inteiro, também você é provavelmente um dos piores inimigos do seu negócio. Que não é crítica, mas é fato. Porque a maioria das pessoas não se conhece profundamente o suficiente para ajudar a alcançar os resultados que elas querem. E você é a maior ferramenta que tua empresa tem. Sem dúvida alguma. E você tem que conhecer essa ferramenta e tem que saber como funciona essa ferramenta. Você que tem oficina, você não sabe como funcionam as ferramentas na oficina? Claro que sabe. Você que tem salão de beleza, você que é eletricista, você que trabalha com móveis, você que trabalha com consertando calhas, ou qualquer coisa de construção civil, você não sabe como funcionam as ferramentas? Claro. Então, por que você não sabe como funciona a maior ferramenta da empresa? Você mesmo. Por que você não investe tanto em você quanto você investe no negócio? As pessoas compram ferramentas novas, elas investem em marketing, elas investem em aluguel, mas quase não investem nenhum centavo, ou nenhum tempo, neles mesmos.